O deputado Nogueira está mais uma vez prometendo trazer três ames para Ribeirão. Na sua última campanha, foi a mesma promessa. Ele é aliado do governador, é deputado há 20 anos, então por que ele já não trouxe essas ames antes para Ribeirão? Perguntar não ofende. Se ele podia ter trazido e não trouxe, você acredita que ele vai trazer agora? Pense nisso.